Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao programa Mini Builds! Você gostaria de criar a sua própria cadeira elétrica? Não! Cala a boca! Continuando, é claro que gostaria, né? Então hoje eu vou estar te ensinando como fazer isso. Primeiro passo é construir uma cadeira. Então vamos precisar de madeira lisa, titânio e metal. E lembre-se de usar os seus equipamentos antes de construir. Vamos começar pela base da cadeira usando a madeira lisa. Acho que vou estar usando essa tonalidade aqui. Vamos começar a construir os pés da cadeira. Agora estamos colocando uma parte reta aqui e estar subindo o apoio da sua cadeira. Tente ao máximo deixar a sua cadeira elétrica proporcional ao seu personagem. Agora vou estar colocando um acento aqui para ver se está certinho. Vamos ver? E sim, está bem confortável. Coloquei os apoios da cadeira. Agora usaremos o titânio para nos prender. Tanto nas pernas, quanto nos braços. Agora usaremos o metal para simbolizar o couro que prende o nosso corpo. Então vamos lá. Está fazendo aqui um cinto que prenda o nosso personagem. Agora precisamos colocar uma barreira aqui. Praticamente invisível. O que vai prender de fato o nosso personagem. Olha só. Eu não consigo sair daqui, cara. Não consigo sair de jeito nenhum. E não se esqueça de estar colocando o chapéu de metal. E eu vou estar fazendo uma afiação aqui nele. Conectado a uma caixa de energia aqui atrás da cadeira. Preciso estar fazendo um fio aqui, né? Indo em direção à parede. Prontinho. Agora a cadeira está conectada a esta alavanca. Mas como é que ela vai estar funcionando, cara? Para que a eletricidade ocorra, nós precisamos de duas lâmpadas. Uma azul e uma amarela. Agora colocamos uma lâmpada conectada à alavanca. E esses dois atrasos aqui, um conectado ao outro. E ambos os dois conectados às duas lâmpadas. Dessa forma aqui. Os dois conectados nas duas lâmpadas. E a velocidade dos atrasos é 0.1. E para a próxima fonte de energia, nós vamos precisar de três pistões. Uma roda. E agora precisamos fazer um das elétricas usando o bloco de neon. Feito isso, o que a gente precisa fazer é estar colocando todo esse sistema embaixo da cadeira elétrica. Embaixo de todo esse chão. Ah, e eu esqueci de dizer que esse atraso aqui tem que estar conectado na alavanca, tá? Ok, acabei de testar e nós só vamos precisar de dois pistões. E ainda está diminuindo esse aqui pela metade. Então eu vou colocar um 6. Vai, colocar um 6. E aí clicando aqui nós podemos ver como que funcionaria. Olha só. E agora falta o toque final. Vamos estar colocando aqui um pistão em cima. Levantamos ele. E colocamos dois spikes. Para, 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 para. Eu vim corrigir um erro. Na verdade você tem que colocar a roda primeiro e depois os spikes. Deixa invisível. Tiro a colisão. Conecto o pistão na alavanca. Na verdade já está conectado, né? Então vamos deixar aqui. Ok. Vamos colocar o comprimento do pistão. No 6. Agora que a nossa cadeira está pronta, nós precisamos de uma cobaia. Eu! 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 Você, Mango! Você vai ser a cobaia, cara. Você está preparado? Estou! Então vai lá sentar, cara. Olha, bicho besta. Não sabe nem andar direito. Você tem certeza disso, Mango? Sim! Então, adeus, meu amigo. Eu sou imune à cadeira elétrica. Olha isso. Muito legal, né, cara? Espero que vocês tenham gostado do episódio de mini-builds de hoje. A playlist vai estar aqui do lado, beleza? Tem várias mini-construções que eu já fiz. Eu vou estar deixando aqui do lado para você estar assistindo. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal para virar uma lontra aqui do Império. E falou! Tchau, tchau!